Música Sejam bem-vindos ao canal Rapidinha, Nel se ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, ative o sininho e continue ajudando esse canal a crescer. Delegado de Ipatinga é encontrado morto em clube de pingodágua, diz bombeiros, um delegado de Ipatinga foi Encontrado morto na noite deste domingo 3 em um clube que fica em pingodágua Tratase de Eduardo Vinícius Carvalho, que atuou na Delegacia de Homicídios da cidade De acordo com informações preliminares do corpo de bombeiros, a vítima foi Encontrada boiando na água Local, segundo os militares, não passa de um metro de profundidade Segundo os bombeiros, os seguranças do clube retiraram o corpo da água e colocaram em uma areia da lagoa quando foi constatado o óbito O delegado, Eduardo Carvalho, era lotado em Nova Era e pertencia ao quadro de servidores do 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga O corpo do delegado foi levado ao posto médico legal de Ipatinga Que o senhor venha consolar os familiares de Cleberdos Santos, fiquem com Deus!